Uma boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, quero trazer aqui o meu abraço para a terra e agradecer com muito carinho, com muito emoção, o convite que nos foi feito nesta casa, a pessoa amada de Dona Helena Gauss, que são as estudadas, a quem atendemos a cultivar essa amizade em momentos de luta a fé, aquelas oportunidades que tivemos só duas por enquanto, mas foram imensas. Hoje tivemos a felicidade de estar com a Dona Helena Gauss, debatendo, estudando a doutrina espírita de a terra e aqui esta noite me proponho também, junto a vocês, refletirmos sobre esta questão da felicidade e buscarmos, dentro das linhas da doutrina espírita, das informações dos espíritos, o que tem a doutrina a nos oferecer com relação a este assunto que nos toca sempre em mundo, que é o assunto da felicidade. Tem alguns autores, até mesmo aqueles que fazem já um estudo sobre a felicidade, que detamam o fato das pessoas comentarem, falarem, escreverem sobre a felicidade, que ela vai perdendo um pouco de sentido. E até mesmo a noção que elas têm de felicidade, elas são noções completamente diferentes para a pessoa, de pessoa para a pessoa. Se nós fizermos uma enquete aqui, lançarmos algum questionário, as respostas sairão diferentes. Isto é sinal que também nós não temos uma certa concepção, um ânimo, uma compreensão comum daquilo que vem a ser felicidade. Tanto que este próprio tema, a felicidade, começou a ser abordado pelos filósofos da Antiguidade. Século V, VI, aproximadamente, antes de Cristo, foram aqueles que primeiro se deduzaram sobre esta questão da felicidade, que vem a ser a felicidade. Este tema só passou para o campo, para o âmbito da psicologia, da sociologia, muito mais recente, muito mais perto da nossa história atual. No passado era campo de investigação dos filósofos. O território de viver, para ele, felicidade era um corpo santo. A saúde representava aquilo que o homem poderia aspirar de melhor a vida de felicidade. Porque o corpo dava também a alma ao espírito, quase tranquilidade. Se tivesse um corpo em centro de doenças, em centro de infernidades, ele teria capacidade para a sua mente ampliar-se. Nós vamos encontrar, depois de um caso de primeiro, nós vamos encontrar Platão, que já faz uma concepção um pouco diferente. para Platão, a felicidade era do homem recuir todos aquilo que seriam os requisitos de comportamento ético e moral para a nossa sociedade. Se o homem agisse dentro do campo da moral, ele seria um homem feliz. A felicidade seria incompatível com qualquer comportamento amoral ou imoral. Então, a moralidade fazia parte dessa concepção filosófica de felicidade. Tanto que, se nós formos analisar a moral e a ética, o que falamos muito hoje, é um comportamento na realidade que nós optamos por ter. A ética é uma escolha racional do homem sobre uma forma de comportamento que vai nos trazer a harmonia de convivência. Quando a gente opta por ter um comportamento ético, é porque a gente está dizendo o seguinte, eu adotando esse comportamento, nós vamos ver um relacionamento que é um hormônio entre nós. Logo, é preciso observar certas regras de convivência. E essas regras de convivência, elas estão por norte, alguém que agiria com amor. Alguém que tivesse amor o suficiente numa determinada situação, agiria de que forma? Essa, então, é a forma buscada pela ética. Tanto que nós podemos analisar que a ética pode ser, quando ela se envolve o que se dá, é a ética da gratidão. Quando a gente é grato a alguém, quando a gente tem compaixão por alguém, nós doamos alguma coisa nossa para essa pessoa. Quando a gente está tomado pelo sentimento de compaixão, nós doamos alguma coisa nossa, que seja a nossa atenção, que seja o nosso abraço, que seja algo do nosso patrimônio. Agora, quando alguém doa, é sinal de que antes ele fez uma escolha de doar. Talvez ele, no fundo, não queira doar. Mas, diante de uma determinada situação, ele opta por fazer dessa forma, porque ele vê que esse é um comportamento ético. Então, vejam, ética é uma escolha nossa, porque a gente poderia agir de uma forma diferente. Mas, a gente escolhe agir com ética, porque queremos uma relação harmônica na sociedade. A tolerância também é uma virtude ética. Porque, quando a gente aceita a posição de alguém, a visão de alguém, o rosto de alguém, que é diferente do nosso, e convivemos de forma harmônica, é porque nós aceitamos a estar próxima daquela pessoa, independente da forma dela pensar, da forma dela agir, das escolhas e vontades. E isso é uma escolha ética nossa, porque a gente poderia olhar para aquela pessoa, e razão do gosto do que ela fez, e eu não quero ficar com ela. Eu vou me ausentar, eu vou me afastar, vou me isolar dessa pessoa. Mas, se a gente escolhe, independente de uma forma diversa, de pensar em ver o mundo da nossa, escolhemos ficar juntos, é porque nós fizemos uma escolha ética pela tolerância. Isso é a escolha ainda nossa. Por quê? Porque aquele Espírito que efetivamente ama, esse não tem a opção de isolar-se. Esse não tem a opção diversa, porque seja aquela expressa pela compaixão, ele não pensa em não ser tolerante, é natural, é da sua natureza, ele ama. Então, ele age dessa forma. Agora, ética, não. Nós escolhemos. Logo, quem tem uma atitude ética, só pela atitude a gente não sabe se aquela pessoa está agindo por ética, ou, efetivamente, por amor, só mesmo ela pode dizer para si, se foi uma escolha baseada na moral. Então, imaginem vocês, duas pessoas que têm postos musicais diferentes, mas que gostam de estar junto. Dois namorados. Isso, de repente, já o namorado gosta de música sertaneja, e o namorado gosta de música clássica. Tocou até em filarônicas. Vai ter dificuldade, eles vão viver. Imagina ainda quando a namorada chegar para ele e dizer o seguinte, meu bem, olha, dois maiores cantores do sertanejo musical vão estar presentes. Isso jamais vai acontecer na vida. Luan Santana vai estar junto com Michel Peloto. Já imaginou que coisa bonita é isso? Juntar esses dois grandes expoentes da música sertaneja no mesmo palco, no mesmo show. Vamos comigo. E ele é uma música clássica de outra área, mas se ele gosta dela, ele vai pensar, não, é você tolerante. Vai fazer uma escolha ética, que é uma escolha de convivência. Porque amanhã depois, ela talvez acenda o convite que, com ele, assistir a filarônica de São Paulo, enfim, uma música clássica, é uma questão de escolha ética. E, às vezes, ainda, quando a gente está apaixonado, a gente faz coisas que até Deus duvida. Se ela ainda pedir para ele comprar os ingressos para assistir Michel Peloto e Luan Santana, passar seis horas debaixo de um sol maus gigante, ele é capaz de ir. Eu me lembro, falando com a minha irmã, um tempo atrás, ela dizia assim, olha, o teu sobrinho, o filho dela, encontrou a primeira namoradinha, está apaixonado. Tu sabe que ele tem feito coisas que eu tenho me preocupado, se ele está realmente na sua sanidade mental, mas ele está lavando louça, quando ela dá aqui, e eles inventam de fazer alguma jantinha, um prato, e, às vezes, ele lava louça. Eu jamais fico pegando tanto de prato. Não sei como é que ele consegue esfregar o prato, o copo, mas ele está aprendendo, maravilhoso, veja só o que faz o aluno. Então, são escolhas que nós fazemos, escolhas éticas. E Platão dizia isso, quando nós optamos por agir no campo da moral, nós temos felicidade. Já Aristóteles conseguiu perceber que a felicidade tinha graus. Pessoas, no máximo, grau de felicidade, tendo um grau de felicidade ainda a desejar. Tanto que Aristóteles foi daquele filólogo, dos dentes, dos filósofos, aquele que fez um estudo sobre a evolução dos animais, e ele estabeleceu uma escala de evolução do peixe ao homem. Então, na cabeça de Aristóteles, tudo tinha uma escala. Em termos de felicidade, também mais cara. E a máxima felicidade, ele chamava esta felicidade, voltava àqueles que cumpriam a ética, cumpriam a moral. Depois nós fomos passar pelo período da escolar, a idade média, em que naquela época entendiam principalmente os teóricos, que a felicidade estava ligada ao estado de beatitude do Espírito, que também agia de acordo com as leis de Deus. Somente na época das ciências propriamente ditas, em que o materialismo e a ciência tradicional começou a romper os seus laços com a religião, nós vamos encontrar, então, os filósofos daquela época, como Kant, chegavam a dizer que a felicidade era impossível para o nosso mundo. Nós chegamos a encontrar, então, um período de pessimismo, que a felicidade era impossível de ser alcançada, porque eles entendiam a felicidade no fato de nós alcançarmos, alcançarmos às pessoas tudo aquilo de que elas necessitam. E um estado organizado, um país organizado, jamais poderia alcançar a todos os seus cidadãos tudo aquilo de que eles necessitam. Um estado patriarcal não tem como resistar, não atender a todas as necessidades. Logo, Kant dizia que era impossível nós termos felicidade plena, porque a felicidade plena, na visão do Espírito Santo, era esse Espírito gozar de tudo aquilo que lhe seria útil na vida. Schopenhauer era o mais pessimista de todos eles. Ele chegava a dizer que felicidade mesmo não se encontrava. O que poderia existir era um certo período de apaciguamento das nossas ansiedades, mas que esse período seria seguido a outro período de tormenta. Então, a nossa vida seria atormenta, dificuldades, sofrimento, um certo e água, a gente respira, mais sofrimento, mais dificuldade e mais dor. E tem pessoas que muitas vezes são tocadas por esse pensamento e acham que a vida nossa deve ser toda ela de dificuldades. Quando alguma coisa boa está acontecendo, até a pessoa se assurda, mas será que está acontecendo isso comigo mesmo? Será que as coisas vão ficar boas? Não, mas vai piorar. Não pode ser assim. E a gente vai se limitando nesse pensamento, nesse mundo. Esses são, na realidade, o pensamento que essa filosofia vai nos trazer até os dias de hoje. Tanto que essa forma de pensar, de alcançar aos homens, de refluir tudo aquilo que essa vida pode nos dar, levou uma revista que faz um estudo de psicologia social acompanharam um grupo de pessoas durante algum tempo. E a pergunta que fizeram a esse grupo era o seguinte, eles selecionaram de um grupo de pessoas, aquelas que se autodeclaravam felizes. Então, pegaram um grupo expressivo e acompanharam essas pessoas ao longo dos anos. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Eu vou publicar esta pesquisa na Europa e diz o seguinte, que essas pessoas, esse grupo que eles acompanharam, com o tempo mostraram a redução do seu tempo de vida. Aquele grupo que se autodeclaravam felizes, que se autodeclaravam felizes, tinham um tempo de vida menor do que aqueles que não se declaravam felizes. Foi uma surpresa. Mas como é que aquele que diz que é feliz, ele morre antes do que o outro, que não se declara feliz? E aí eles foram observados. É porque essas pessoas que se autodeclaravam felizes, eram pessoas que se colocavam em posições de risco para sua saúde. Eram aqueles que, porque tinham condições de acesso a todos os bens de consumo, e nisso eles encaravam a felicidade, que eles comiam mais do que os outros, que bebiam mais do que os outros, que se drogavam mais do que os outros, e que se preocupavam, então, muito menos com os cinco meses do ponto de vista da saúde física e espiritual. Então, se colocavam em situações de risco. E se a gente observar entre nós, quantos de nós, às vezes, ainda não vai atrás de uma busca, de uma felicidade desta natureza. se a gente perguntar para as pessoas, olha, eu gostaria de ganhar na Mega Sena sozinho, é o sonho da grande maioria de nós. Se eu vou ganhar na Mega Sena sozinho, que maravilha, eu vou poder fazer aquilo que eu não fiz a vida toda. No dia seguinte, já vou dar adeus para o meu padrão, ele não vai me ver nunca mais, eu agora vou viajar, vou ganhar o mundo, vou aproveitar. Daqui a pouco a pessoa está aqui em São Paulo, não, o que me custa pegar um avião aqui, vou jantar em Paris, olha que chique. A pessoa vai lá, eu tenho, eu posso, estou podendo, vai a Paris, janta, viaja pela Europa. Nós sempre nos damos conta, nós estamos colocando em situação de risco. A gente vai comendo mais, vai bebendo mais, vai relaxando do ponto de vista da leitura, da evolução espiritual, dos valores do Espírito, e quando a gente vê, nós estamos abreviando esta nossa existência. É por isso que a gente não tem na Mega Sena. Nós somos sorteados sem saber, porque é o contrário, mas o raciocínio é o contrário. A gente, em terceira, a realidade vai não ser sorteados, porque daí a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que crescer, é desta forma. Mas ainda há entre nós, aqueles que fazem ideias sobre a felicidade, diferente, alguns podem até fazer receitas da felicidade, com base nessa visão. Alguns dizem assim, não, Venocito, para ser feliz, eu tenho que ter dinheiro. Porque não me vem com esse papo de que a gente pode ser feliz sem ter dinheiro. Não pode. E mesmo que a gente argumente, dizem, não, mas tu não conheces uma frase que é comum, que dinheiro não traz felicidade, a pessoa vai dizer, não, mas eu tenho resposta para isso. Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Tem condições de mandar buscar. E outros, talvez, vivendo um certo dia, vão se dar conta que só o dinheiro ainda não é possível. Eles vão dizer o seguinte, não, é verdade, precisa de muito dinheiro para ser feliz, mas também a gente precisa ser bonito. E o que adianta ter muito dinheiro e ser feio em cima é que ele já está estudando com a gente. Então a gente tem que ter dinheiro e tem que ser bonito também. E a gente vai se moldando a esta plástica social, puxa dali, tira dali, avisa de lá, e tal. Então, esse é um padrão de beleza. Eu preciso, para eu ser feliz, ser que nem essa pessoa. Quem que aparece na capa, que nem é vista, aparece nessa outra, viajando, está sempre alegre, olha, é o cara da felicidade, essa pessoa rica, chique, bonita, olha só a felicidade está por aí. E aí, talvez aqueles mais escolados vão dizer o seguinte, não, não adianta ter só dinheiro, não adianta ser bonito também, é preciso ter dinheiro, é preciso ser bonito, é preciso ter saúde. Porque se a gente for bonito e ter dinheiro, não ter saúde, o que adianta? Nós vamos gastar aquele dinheiro aonde? Com planos de saúde, com médicos. E é interessante que o Dr. Clóbera diz o seguinte, planos de saúde, é algo muito interessante. Que a gente adquire um plano de saúde, está lá, plano de saúde, te dá direito a 15 dias de UTI, topografias, computadorizadas, quimioterapias, e não sei o que, então, é plano de doença isso, não é plano de saúde. Nós temos direito a um quadro privativo, cirurgiões, e mais um pouco, plano de doença, é plano de saúde. Então, a gente está contando requisitos para a felicidade, tem dinheiro, ser bonito, tem saúde, e de repente, a gente vai estudando tudo isso, e tem pessoas que não têm aquilo que a gente acha que é requisito para a felicidade, dinheiro, beleza, saúde, mas são pessoas extremamente inquietas, são pessoas que não têm o abolimento do próximo, não têm uma família para agasalhar suas intenções, estar junto com ela, compartilhar seus desejos, suas saudades, e sofrer também. aonde está a felicidade? Nós vamos percebendo, então, que a felicidade é um indício, ela não está fora de nós, porque tudo isso que nós estávamos falando estava fora de nós, o dinheiro, a beleza, o plástico, onde fica, a saúde, mas internamente, fora do corpo, aonde está a felicidade? porque não está em nenhuma dessas situações, então, ela não está fora, a felicidade, ela está dentro. A felicidade, então, não é um ponto de chegada, mas é a forma como nós viajamos, e a forma como nós estamos encarando o espaço, que nós estamos acomodados na vida, e a vida está percorrendo. Como é que eu estou observando tudo isso que está acontecendo à minha volta? A paisagem que se modifica, as pessoas que vão e voltam, como é que eu estou observando tudo isso? É a maneira como eu me encaixo nesse processo de transformação, é a forma de viajar, não é o ponto de chegada. A minha felicidade não é voltar à porta-lebre, não é ir depois para não sei aonde, não é para tal lugar, não é o ponto de chegada, mas é a forma como nós estamos viajando. A forma como eu estou aqui agora com vocês, a forma como estarei amanhã no Rio Grande do Sul, e cada um de nós, dentro das nossas atividades profissionais, dentro dos nossos hobbies e afazeres, é a forma como nós viajamos. E ali nós vamos encontrar, na Deutrina Espírita, o ponto nefraúrgico dessa questão da felicidade. Está lá no capítulo sétimo, item seis, do Evangelho de Espiritismo. bem-aventurados os pobres bem-aventurados, bem-aventurados, quantas vezes, talvez nós, tenhamos lançado os nossos olhos sobre esse capítulo, leemos o capítulo, mas está lá direto, a espiritualidade, é claro, vamos dizer, é requisito, essencial para a felicidade, tem uma palavra. gente, é uma palavra só, que barbada é isso, não é? Uma coisa, algo que a espiritualidade nos diz, olha, para ser feliz é essencial, isso, mais nada, ah, não é ter dinheiro, não é ter saúde, não é ser bonita, é uma palavra só. Às vezes vocês estão me olhando assim, não é que não vai falar da obra, você vem lá de Porto Alegre, de Porto Corante, vai fazer, ou chegar em casa, abrir o Evangelho, capítulo 7, tem 6 para ver? Não, vamos adiantar. É requisito, essencial para a felicidade, a humildade. É requisito, essencial para a felicidade, a humildade. É isso, é isso. Veja, não está fora de nós, está dentro de nós. Se eu tiver humildade, eu vou procurar, entender e compreender as leis de Deus, e aquilo que está na minha vida acontecendo é aquilo que eu preciso para desenvolver, exercitar a minha humildade e ser feliz. Olha que maravilha. Logo, por isso que não existe receita de felicidade igual para todos, da gente fazer um manual e dizer que não, para não ser feliz, fazer isso, fazer isso, fazer isso, não é. Por quê? Porque quando fala de humildade, humildade é uma vida que a gente vai conquistando e nós vamos ter que fazer exercícios diferentes, porque cada um de nós está em uma determinada situação de consciência espiritual e os exercícios são diferentes para cada um de nós. Logo, cada um de nós, na existência atual, tem a chave do desenho que nós precisamos. O desenho da minha chave de felicidade é diferente do desenho da chave de felicidade da vida e de cada um de vocês, porque nós precisamos de um determinado exercício na vida para compreendermos a humildade na nossa existência. Logo, para alguns a humildade será passar pela dificuldade financeira, porque ele precisa se harmonizar com relação ao uso da importância dos valores e a felicidade para ele é passar por esse exercício, por essa experimentação. Para outros, olha, não sou tão bonito como eu gostaria, só se eu fosse um Rinaldo Jardim mas eu estaria muito bem, pois é, mas não é verdade desse jeito, feio dessa situação, porque a beleza de mais uma vez te deu uma raspeira do passado e agora tu precisa olhar e exercitar outras belezas da vida. Então, eu tenho a minha chave, o desenho da minha chave, porque eu tenho que entender que esse processo é um processo que Deus é tão sábio e bom que deu a chave com o desenho que nós precisamos com mais cabelo, com menos cabelo, mais escurido, mais clarinho, mais bonitinho, menos bonitinho, é o jeito que nós precisamos para ser feliz, é este exercício. E a gente também observa que tem pessoas que conseguem dar esse, aquilo que a gente chama de esse pulgar de entender isso e que, inobstante as dificuldades da vida, vão criando um exercício de harmonia com a existência, vão sendo pessoas que não dão muito valor a coisas que na realidade merecem um amor pequeno. Teve uma educadora americana que ela era negra, morava no sul dos Estados Unidos naquele período de racismo muito grande, ela conseguiu estudar e se formar professora graças aos amigos e ela depois de formada dava aula mas ela não conseguiu dar aula em nenhuma escola, ninguém contratou ela por causa da cor. Então ela dava aula de reforço escolar para crianças gratuitas no terreno maldito perto da casa dela. Ela pegava caixas de cebola, de maçã, fazia a carteira, a mesa das crianças e trabalhava com elas ali, dando reforço escolar. Quando ela descobriu, mas era uma pessoa muito destemida, muito corajosa, quando ela descobriu que em que fora ia passar na cidade dela, manda uma carta para ele. Doutor Ford, eu quero me encontrar. Eu sou uma educadora, o senhor vai me ajudar a construir a minha escola e tal, falou muito da escola dela e o Henri Ford respondeu para ela, não me preocupo, dia tal, vou estar aí na sua cidade para me encontrar no hotel tal. E ela foi para lá, colocou a melhor roupa que ela tinha. Quando ela entrou na recepção do hotel, disse que queria uma entrevista com o doutor Henri Ford, o recepcionista do hotel, não deixou de entrar. Então, mas o homem pode entrar, por quê? Ele desconversou, mas na realidade ela era negra e não deixou ela subir. E ela saiu, não se fez derrogada, olhou pelo lado de fora, tinha umas escadas, aquelas escadas em um dos prédios antigos dos Estados Unidos, subiu, porque ela sabia o quarto em que ele estava, pulou a janela de lá, bateu na porta do quarto B e atendeu o Mordomo. Quando o Mordomo atendeu, ela se anunciou, que eu vim aqui falar com o doutor Henri Ford. e ele ouviu lá, ele ouviu lá de dentro, não, deixa de entrar. Quando ela entrou e se apresentou para ele, o doutor Ford sorriu para ela e disse, é verdade, quem está acima dessas pequenas questões humanas merece ser ouvida. Eu quero te ouvir. E ouviu ela. Diz, olha, eu vim aqui para o senhor ajudar, fui à escola e tal. Muito bem, então tu me leve até a sua escola. E saímos os dois, quando estava descendo no hotel, lá pegou e se grudou no braço deles. Agora eu vou a desforra, meu senhor. Passou pelo recepcionista do hotel, de braços dados para o doutor Ford, sorriu para o recepcionista. Entrou no carro do doutor Ford, andaram pela cidade e pediu, onde é que é a tua escola? Ando por aqui e tal e apontou, lá, naquele terreiro, mas não tem escola nenhuma lá, esse é um mero detalhe do doutor Ford. Na realidade, eu quero que o senhor tivesse a escola que está aqui e põe ela lá. É isso que eu quero. Mas tu não tem jeito mesmo, uma só dourada da mulher. Se encantou dos projetos dela e deixou 30 mil dólares para ela. Foi a primeira escola que ela fez, uma grande escola nos Estados Unidos. Na Segunda Grande Guerra Mundial, o presidente presidente de Berlano Roosevelt acabou cortando as verbas de muitas escolas. E as escolas dela também teriam as verbas cortadas. Ela foi pedir uma audiência e uma ex-presidente. Ela já era muito conhecida naquela época. Chegou até lá e disse assim, doutor Roosevelt, o senhor não vai cortar as verbas das minhas escolas. Ele olhou para ela, mas a senhora sabe com quem o senhor está falando? Eu sou o presidente dos Estados Unidos. E ela disse, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Nas minhas mãos tenho cem quantos mil votos para ele. E aí, foram das únicas escolas que não foram cortadas as verbas com essa equidade. Porque nós vamos encontrar pessoas assim, destemidas. A felicidade é um exercício da humildade. Nós estamos de acordo com as leis da natureza. Então, pessoas que estão acima dessas pessoas pequenas, de cor, de beleza, de dinheiro, de posição social, não sei o que. Quando a gente consegue transceder a isso, a gente ri das situações que para outros é muito grave. Tinha um pai de uma amiga minha disse o seguinte, você sabe que depois dos 80 anos de idade quando a gente encontra algum amigo ou amiga dessa idade a forma de tratamento se complementar é diferente? Eu digo, eu não sabia. É. Quando a gente encontra uma pessoa dessa idade a gente não diz mais oi fulano, como é que vai? Eu digo, não, é diferente. A gente diz assim, oi fulano, onde é que dói? Porque depois dessa idade, amigo, é dor aqui, anunciar, te quero dizer isso. E tu já percebeu, a gente está sempre com um caderninho de médico de braço de braço, diz, olha, eu tenho um cardiologista que é aqui, Ele diz assim, até a gente vai cuidando aquilo que é interesse em nós quando a gente é muito jovem e a gente encontra um amigo e a gente acha assim, olha, eu agora estou namorando uma moça que é a coisa mais linda, é uma miss. Quando a gente está lá com 50 anos idade, e todos os amigos, olha, eu conheço um restaurante que é fantástico. E aí, quando você se depender, doitê, olha, esse giriatra é excelente. Vai muito ano, e ele falava isso, ele ia brincar, é porque é assim, a gente precisa encarar, esse é o exercício na prática da humildade, mudar tanta importância, a gente não merece essa importância, mas para isso a gente precisa fazer esse exercício. Tem um outro colega meu do serviço, logo que nos conhecemos, ele disse assim, ele morava longe, tinha que pegar duas promoções, era de uma família pobre, de uma família pobre, ele disse assim, eu vou fazer as minhas economias, eu vou colocar dinheiro na poupança, um dia eu vou comprar um carro, eu vou vir de carro para carro, e os anos se passaram, eu esqueci daquela história. Chegou um determinado tempo, ele disse para mim assim, meu docio, comprei o meu carro, eu disse, mas que maravilha, eu lembrei, daquilo que ele havia medido há muito tempo atrás, e durante todo esse tempo economizando, ter comprado um carro muito bom, que carro é esse que comprasse, esse Velocínio, comprei um Fiat CD, fez um sorriso, e eu fiquei preocupado, um Fiat CD, que carro é esse? Mas eu não quis pagar vales no nisso, ali e tal, me lembrei que aquela era uma época que o Fernando Polo de Mello abria a via aberta, o nosso capital interno com os carros de fora, e carros importados e bons, naquela época, tinha um final CD, tinha Vectra, CD, Ômega, CD, e eu pensei, esse Fiat CD, deve ser um desses Fiat desimportados, direto da fábrica, lá da Itália, alguma coisa assim, mas não me via o modelo da cabeça, aí eu perguntei para ele, meu amigo, que Fiat CD é esse? Velocínio é o Fiat CD, esmanjando, o cara, o cara, que tu não pode imaginar, parece que o carro de Itália tem massa por tudo, contava, falava que me dava risada, diz, olha, eu saí com ele na peresquina, já perdi uma volta, desapareceu, foi ao mundo, depois perdi o volante, eu estou rindo do carro, um dia eu estive com ele inteiro, aqui no serviço, contava, me dava risada, ria dessa situação, porque isso era muito pequeno, mas só quem consegue ter essa noção da vida, porque às vezes a gente não consegue ter noção, de que a gente tem todo o aparato para ser feliz, e a gente às vezes acaba reclamando e pede mais para Deus, e pede mais para Deus, e às vezes Deus, para não nos fazer aquele adolescente cuidando, que está sempre reclamando de tudo, que não vai nos levar nada, o que ele muitas vezes pode fazer é nos tirar uma que outra coisinha para a gente estar com o, opa, estava bom, eu estava reclamando, então são maneiras de nos alertar, porque a gente está sempre reclamando, os anos estão passando, as tecnologias estão aí, a nossa vida está mais cômoda nos nossos lares, do que era no passado, e a gente está reclamando, e um colega meu, perguntando para o pai deles, assim, vem cá pai, hoje será que a gente pode ser um pouco mais pequeno do que nós éramos no passado, pelo menos com esses avanços da tecnologia, e diz, olha, vou te contar o caso, só que aconteceu comigo, que tira as tuas conclusões, tu sabes que eu morava em Curusilhada do Sul, e é uma cidade que fica distante de Porto Alegre, aproximadamente uns 300, 350 quilômetros, eventualmente nós tínhamos que ir a Porto Alegre, porque nós morávamos no interior do Curusilhada, e quando íamos a Porto Alegre para comprar algo que a gente não encontrava na cidade, que só tinha na cidade grande em Porto Alegre, a gente também não tinha dinheiro para ir de ônibus, eu tinha que ir a cavalo a Porto Alegre, então o pai fazia uma lista de coisas para comprar, porque eu só ia buscar em Porto Alegre, e ia a cavalo até lá, e uma dessas vezes eu fui a cavalo, a gente passava dois dias cavalgando, chegava lá, encontrava um quitandeiro, da pessoa que vai nos atender, no mercado de secos e molhados, e quando eu chegava lá já conhecia pessoas, às vezes o sapo me convidava para sentar, mas depois de dois anos estando no carro um cavalo que a gente não queria era sentar, mas enfim, a gente comprava o que a gente tinha que comprar, e nessa ocasião, eu comprei, quando eu estou saindo, eu não encontro o meu cavalo lá fora, entrei lá para dentro de novo, não, deve ser uma miragem, deixa eu tomar uma água, um café, fui lá para fora de novo, me dado no cavalo, entrei, perguntei para o dono do estabelecimento, falei, tá, tu não lembra, eu cheguei de cavalo, a cavalo aqui é claro, chegasse, eu não deixei com o cavalo amarrado ali fora, deixou, mas não encontrei, ele não pode, saiu os dores, não estava, já estava fazendo furto de cavalo, se for coletivo, já estava fazendo, desapareceu o cavalo do homem, ele está aqui andando para o filho, imagina então, eu tinha que voltar para o dos ideais, sem cavalo, mas mesmo assim, eu tinha duas alternativas, porque eu podia voltar, ia voltar com a minha, mamãe, podia gastar um par de botas ou um par de pés, e eu então, não quis gastar minhas botas, tirei as botas, botei ela no, sobre o outro, e voltei descalço, inclusive, a área do sul, gastei um par de pés, aí eu olhei para o filho, hoje está um pouquinho melhor do que ontem, tem que ir para o outro, nós estamos sempre, reclamando das situações, sempre reclamando, isso é, porque nós não conseguimos entender esse mecanismo da lei divina, que nos coloca nas condições favoráveis para desenvolvermos, este requisito da felicidade, a nossa verdade, e talvez, se teremos dificuldades, para entender o que seja ser humilde, a gente pode analisar, as características da pessoa, que é orgulhosa, por quê? Porque o orgulho e a humildade, não pode conviver com a mesma pessoa, uma pessoa que é humilde, não pode chegar e dizer assim, eu me orgulho de ser humilde, não pode, é uma coisa que não serve, não é? Só que eu me orgulho, se tem uma coisa que eu me orgulho, é de ser humilde, não pode, então, o orgulho e a humildade, não podem conviver, então, se a gente olhar, para só as características, da pessoa predominantemente orgulhosa, a gente vai ver, quanto mais orgulhoso eu for, mais distante eu estou da felicidade, quanto menos orgulhoso eu for, mais próximo eu estou da felicidade, e nós vamos encontrar, na revista Reformador, em fevereiro de 1997, um pequeno trecho, que fala das características, do ser predominantemente orgulhoso, o que eu disse aqui, primeira característica, amor próprio, muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos, aí a gente vai começando a compreender, por que aquela pessoa extremamente orgulhosa, tem dificuldade de ser feliz, porque pequenos motivos, há contraria-se, se ela vai pegar uma fila, ela fica contrariada, se ela vai lá, essa noite eu fui lá, no centro do Espírito Nilo, assisti uma palestra, já era 9 e 10, para que você não ia parar de falar, que meu Deus do céu, que ele não fala, e vem do sul, vai ficar um estagarela, e vai tentando em aflição, contraria-se por pequenos motivos, o orgulhoso é aquele, que é o chato de plantão, está sempre reclamando de tudo, das pessoas, do governo, da fila, do calor, do frio, do trânsito, sempre de tudo, contraria-se por pequenos motivos, por que que a gente, agora entende, que alguém que é extremamente orgulhoso, não consegue ser feliz, alguém que reclama de tudo, a todo tempo, a toda hora, não consegue ser feliz, e desta forma, o orgulhoso não consegue dar um elogio, sincero a quem quer que seja, porque aquela pessoa, que convive com o orgulhoso, vocês passaram a observar, está sempre, tem que estar pisando em ovos, se ela fizer alguma coisa errada, o orgulhoso vai ralhar, vai brigar, ele gosta das coisas daquele jeito, café, daquela maneira, comida, daquela forma, o pudim daquele jeito, tem que ser assim, se não for assim, ele reclama, e quem está na volta, tem que estar se cuidando de tudo, não fala alto demais, não fala baixo demais, não diz né demais, e cuida disso, e cuida da vida, o orgulhoso está perto, e a gente vai pisando em ovos, olha o corpo, escapa alguma coisinha durante o dia, para quê? está ele lá inflexível, cobrando, ele não consegue dar uma elogio sincera, sabe o que achou da palestra, lá no fulano, começou agora, sabe, não vai acontecer, eu contei 522 meses, durante a palestra dele, né, tudo isso, eu posso perceber, mas ele está começando, a gente tem que ser tolerante, não vai ser demais, mas sempre mostrar o lado negativo, se ele olhar para um amigo, alguém, aponta um amigo para uma festa, para uma cerimônia, olha o fulano, está bem vestido, ele vai dizer, mas tu já percebeu, a meia não está combinando com as calças, ou se é uma mulher, ela vai olhar para outra amiga, talvez ela esteja fazendo um pouco de sombra sobre ela, vai perguntar assim, vem cá, qual é o seu nome de beleza do que fosse, por que gostar, se não quer passar longe, está horrível, e lavou seus cabelos com um shampoo de laranja, não, por que? porque está um bagaço, esse teu cabelo, e assim faz, não consegue dar o elogio, a quem quer dizer, mas tem outra característica, do ser predominantemente orgulhoso, eu não posso passar das notas 15, vocês vão ver, o outro é que eu vou 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 ver, reagem exclusivamente, a quaisquer observações ou críticas, de outras pessoas, em relação ao seu comportamento, o orgulhoso é extremamente milindrado, fizeram uma observação crítica, com relação ao comportamento, e o orgulhoso, se vocês forem, façam e saem horrível, sempre porém, ele avança em vocês, ele age exclusivamente, nós tínhamos um professor, na universidade, que colocamos a pernete, um pavio curto, que era daqueles que estudia, vão ter que estudia, se a gente começava a conversar, um pouquinho demais, ele estudia, ralhava com todo mundo, e nós, enfim, jovens, acabamos botando o pavio curto, hoje a aula do pavio curto, a prova do pavio curto, não vai esquecer, a aula do pavio curto, para lá e para cá, mas era para a gente, manter segredo, nesse apelido, mas a gente não sabe, porque isso acaba vazando, foi até a sala dos professores, e ele ficou sabendo lá, e teve uma manhã de aula, depois do período de feriado, que aí a gente estava, algariado mesmo, conversando bastante, e aí começou a ralhar, todo mundo, e ele lembrou, que aquela era, que tinha botado o apelido dele, de pavio curto, aí ele chegou, parou e disse assim, ah, vocês então, são a turma, que botou em mim, o apelido de pavio curto, e aí a gente caiu para trás, para todo mundo botar, mas eu quero dizer uma coisa, para vocês, eu não sou pavio curto, coisa nenhuma, são vocês, que acendem mal, meu pavio, a gente já acendia no estopinho, o pavio monta, mas a gente já acendia no estopinho, não dava o braço, para a torcida, então, aquele que é orgulhoso, reage, ele faz comentários sobre os outros, me indicam os outros, e tal, mas se vão fazer, de algo que ele faz, no comportamento dele, ele reage exclusivamente, eu já estou terminando, e tem esse, outro ídolo, necessita ser o centro das atenções, e fazer prevalecer, sempre as suas próprias ideias, orgulhoso, quer ser o centro das atenções, as ideias dele, tem que prevalecer, todo mundo tem que perguntar, para ele, tem que fazer, se não perguntar, e para ele, fizer, vai ter problema, ele tem que ser o centro das atenções, dá palpite em tudo, fala de tudo, cobra de todo mundo, as respostas, as opiniões dele, são as melhores, as verdadeiras, e aí a gente vai vendo, porque o orgulhoso, vai sendo isolado, naturalmente, porque ele não consegue, ser feliz, porque dessa forma, a gente não consegue atrair as pessoas, a gente afasta as pessoas, e daqui a pouco, ele está reclamando, que ia vir aqui em casa, tomar um chão, uma rampa no sul, ou um chá, ou uma Coca-Cola, conversar com menos, sim, ele monopoliza, ele sempre diz a verdade, ele não consegue, ouvir crítica de ninguém, uma observação de ninguém, as pessoas vão, e a última, diz o seguinte, o orgulhoso, não aceita a possibilidade, de seus erros, você já perceberam, que o orgulhoso, não erra, ele sempre vota, no máximo, ele sempre vota, então a gente vai imaginar, uma cena, que a gente estivesse, talvez aqui, saindo de São Paulo, vai para uma praia, no sul de São Paulo, a família tem uma casa lá, um vento, a gente vai ir no feriadão, ir para a praia, então, põe as coisas dentro do carro, e desce, a gente vai seguir, seja lá, quando eu via que for, eu não conheço direito aqui, não vou pedir, mas enfim, uma coisa que eu sei, que ele vai levar, muitas horas nesse trânsito, ele está todo mundo, querendo fazer a mesma coisa, nesse feriadão, ele já quer abrir a casa, para o Natal, para o Ano Novo, vai para a família, quando eles estão, saindo de casa, eles fazem as coisas, olha, não esqueça da chave, vamos imaginar, que ele é um orgulhoso, e aí estão descendo, quatro, cinco horas, de tráfego, até chegar em casa, cansado, suado, brigado, na viagem, e aí estão chegando, ele se volta para a mulher, e a chave, a gente abre logo essa casa, ela vai e começa, a mexer na bolsa, e mexe, e chega tudo para fora, e põe de volta, então agora, eu vou colocar em aula de alfabética, se fechar, para não ser, depois do medo, babou, e vai para o hospital, e não acha, assim, meu Deus, eu esqueci, achar o prato, se ele é um orgulhoso, e não admite a possibilidade dos erros, ele vai esculachar, para essa pobre mulher, esta noite, final de semana todo, vai ser horrível, é ou não é? Agora, vamos imaginar, que essa família, ele é sufrimido, a esta recatombe emocional, que esse casal, não se divorciou, que permaneceram juntos, vieram, sempre o Espírito e o Neu, tomaram paz, se harmonizaram, e agora, eles vão de novo, fazer uma outra viagem dessa, para a praia, e aí, o esposo esperou, olha, ele é fachado, não, dessa vez, não, dessa vez, tu vai ficar, fica responsável, por lembrar da chave, ele vai dizer, não, pode deixar comigo, e bate no peito, bem, eu não, arrumam tudo, entram, mesmo engarrafamento, mesmo tempo, mesmo estresse, estão chegando lá, ele se volta para ela, e diz assim, meu bem, cadê a chave? Ele vai dizer, não, 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 dessa vez, a chave, quem tinha que lembrar, era a turma, lembra, que a gente combinou isso, e diz, é mesmo, e aí, começa a bater nos bolsos, que abre porta, treta, que ainda não está ali, ainda não está com isso, me esqueci, mas também, vocês já casalaram tanto, na hora de sair, vai, coloca isso, vai, tira aquilo, vai, coloca isso, vai, tira aquilo, ele passa, a responsabilidade, com maior facilidade, e quem sabe, ainda, ele vai dizer, não, mas quem sabe, isso, não escreve, certo, por minhas formas, não era para a gente entrar, essa casa, para ir multa, entendeu? Eu deixei ele sobrando, vamos para o hotel, vai ser melhor, ele acha uma saída, nobre, boa, quando ele, comete o erro, mas não com os outros, então, por isso, a gente entende, que quando alguém, é muito orgulhoso, está longe, da felicidade, longe, é interessante, quando às vezes, a gente termina, de ler, essas características, do ser predominantemente, orgulhoso, é comum, a gente ouvir, às vezes, as pessoas, mais velozinho, até parece que tu falou, que o meu esposo, ele não está aqui, mas é ele, não está escrito, Alfredo, em março, não é ele? Não está aqui, Alfredo, por citar o esposo aqui, mas não está, Mariazinha, não está o nome dela, não é a fulana, não tem, não, geralmente, nunca estão, nas paleias, que os orgulhosos, não é, não, mas, a gente, evidentemente, esses entraves, que dificultam, a nossa felicidade, mas, nós temos, que perceber, que Deus, é tão bom, que deu a chave, que nós precisamos, com o desejo, que nós merecemos, para exercitarmos, a felicidade, e a vida, vai ser, aquilo que dela, nós, fizemos, as nossas escolhas, para encerrar, agora, definitivamente, tem um poema, um poema mexicano, Amado Negro, já desencadou, e ele fez, esse poema, analisando a vida, as escolhas, que ele havia feito, já estava chegando, no final da existência, ele diz assim, já bem perto, do bocado, eu te bendigo a vida, porque nunca me desto, esperanças bendidas, nem trabalhos injustos, nem pena merecida, porque veja, o final, de minha longa jornada, minha sorte, foi por mim, mesmo traçada, se extrair, doces, meios, ou felcas coisas, é porque as adoceio, as fiz amargosas, quando eu plantei, roceiras, eu colhi, sempre rosas, de certo, aos meus adores, seguirá o inverno, mas quando me disseste, que maio fosse eterno, loucas achei, confesso, minhas noites, de penas, mas em troca, tive alguma, santamente serenas, fui amado, afabou-me o sol, para que mais, vida, nada me deves, vida, estou em paz, estejamos em paz, agradecemos, a sua obedecer, uma alegre, uma festa, falando sobre a felicidade, já, antecipadamente, convidado, para uma próxima, oportunidade, muito obrigada, nós vamos passar, então, para a segunda parte, do nosso trabalho, que são espaços, podem aguardar, nosso lugar, e ficamos, de Deus, que nos faça, a dez, vizinho, e a segunda parte, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Mestre amigo, esses minutos, que tivemos, que pudessem, se prolongar, em nossa vida, de felicidade, eterna, porque se ela, não existe, Senhor, hoje, nós aprendemos, que podemos ter, através da própria, existência, no cultivo do mundo, Senhor e Mestre, nós te agradecemos, os amigos, te agradecemos, tudo aquilo, que recebemos, dos outros, e te rogamos, Senhor, possamos, retribuir, mais e mais, na medida, daquilo, que recebemos, se conosco, Senhor, neste aprendizado, maior, se somos, felizes, que possamos, repartir, como o próximo, a felicidade, e se somos, Senhor, como na noite, de hoje, no aprendizado, queremos, repartir, os talentos, que recebemos, para alguém, que possa, aproveitá-los, Mestre Jesus, nós te agradecemos, mais uma vez, a bênção, dos amigos, a bênção, da noite, de hoje, e que rogamos, possamos, Deus, hoje, agora, isso.